Man, hoje vocês vão ficar surpreendidos. Olá pessoal, aqui é o Rafael Ainho e hoje trago-vos. Vocês viram aí no título, man. O smartphone mais pequeno do mundo. Está aqui a caixinha. Unihertz é a marca onde faz os smartphones e põe-te aqui gel. E aqui a parte de trás temos então as informações ou os componentes que traz aqui dentro deste smartphone. Um smartphone mais pequeno do mundo. E atenção, quero-vos alertar que este smartphone não é um smartphone. Pensado para ser o smartphone primário. É só um smartphone secundário. Ou seja, se vocês têm um smartphone primário que vocês mais usam. E de repente vocês estão na rua e porventura vocês ficam sem bateria no smartphone. Ou vocês não têm o power bank como suplente. Não é para carregar a bateria. Vocês têm este smartphone que é pensado para smartphone secundário. Para vocês depois clicar no vosso cartão SIM e usarem neste smartphone. Vou abrir e depois vou falar das especificações deste smartphone. Aqui tem aqui o amigo XHKL aqui sempre presente. Vou abrir com muito cuidado. A caixa é bonita, pequenina e é engraçada. Agora aqui está. Mostrar aqui o plástico fora da caixa. Cá está então a caixinha. Já solta agora. Vamos só abrir e ver como é que é. Deixa eu ver se está aqui do lado ainda. Não, 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 não. Ok. Ok, temos aqui já o smartphone. Eu ainda não vou-vos mostrar. Tem aqui uma coisinha aqui dentro. Mas aqui então abrir. Temos aqui então o manual de instruções. Como tirar, remover o cartão dentro do smartphone. Ok. Cá está então tudo aqui a explicar. Tim-tim por tim-tim. Ok. Cá está então. What the hell? What? What? E é mesmo muito pequeno. Parece um MP4. Man, está mesmo top. Bem pequeno. Está mesmo altamente. Gostei, gostei da ideia. Muito pequeno. Olha só a palma da minha mão. Repai na palma da minha mão, pedidores. What the hell? A palma da minha mão é maior que o smartphone. Ok. Vamos ter aqui de lado. Aqui dentro da caixa tem aqui uma película. Não é? Acho que é uma película. Temos aqui então uma película como suplentes. Vamos ter aqui de lado. Aqui dentro tem mais aqui umas coisinhas. E quem já avisado está aí na descrição um link. Onde vocês podem ver o preço do smartphone. E em que plataforma vocês podem comprar o smartphone. Ou seja, pode ser no Amazon UK. Amazon US, Amazon Itália. Podem ter em se inscreva. Vou deixar aí também o link. E vamos aqui já tirar o que tem aqui mais dentro da caixa. Aqui dentro tem um cabo USB do smartphone. Temos aqui um transformador para nós ligarmos logo à corrente. Tô aqui de tirar dentro do plástico. Leva aqui então um transformador para nós carregarmos o nosso smartphone. E aqui dentro temos uma esponja. Somente para proteção. Lado, os cartões. Isto também. Isto também. Isto também. Temos aqui tudo de lado. E temos aqui então as coisas que tiveram acompanhado com o smartphone. Ok? Tendo aqui o smartphone. O transformador. Aqui o cabo USB para nós fazermos carregamento e fazer transferência de dados. Pelo computador. E depois aqui junto com uma película. E agora vamos falar das especificações deste smartphone. No processador conta com um 4-core 1.1 GHz. Leva 2 GB de memória RAM. A bateria de 950 mAh. Logicamente estamos a falar de um smartphone mais pequeno do mundo. e secundário, não é? O display é de 2.45 polegadas. Na câmera transaira conta com 8 megapixels. E a câmera frontal com 2 megapixels. E o sistema operativo é um Android 7.0 Nougat. Está integrado também neste smartphone. O Bluetooth, GPS, Wallen e LTE. Agora que ele meio que é ligar o smartphone. Vamos lá ver como é que é a interface, etc. para a qualidade de câmera e depois dar a minha conclusão final do que é que eu achei do smartphone. Portanto, bora lá. Man. Oh meu Deus. Olhem para isto, man. Man, está brutal. Olha o size. O tamanho deste smartphone. Man, faz-me confusão o tamanho disto. E é Android, man. Ainda por cima. Unihertz. Aqui a animação. E já está. Aqui está então a interface do smartphone. Ok? Temos aqui então DuraSpeed In On. Oh meu Deus, olhem para isto. O quê? Isto aqui rola bem, meu. Mas aqui é a mensagem. Vou aqui escrever uma mensagem para alguém. Message. Pode ser. Vai, ok, ok, ok. Mas aqui, por exemplo, escrevi já uma mensagem. Olhem o tamanho das letras. Olhem o tamanho das letras. O quê? Vou escrever aqui. Rafael Lion. Isto escreve muito bem. Olá. Tudo bem? Ben. Ben. Tudo bem. Bem, bem. Ok, está. Deu. Deu perfeitamente, meu. Deu para escrever bem. Aliás, falhas, né? Como é óbvio. Meu dedo também é grande. Ok, aqui. Para ir para o menu. Aqui para tirar. Nice. Portanto, agora aqui no Storage. Conta com 10GB e 55 de armazenamento. Ok? Como podem ver, 10GB para um smartphone destes é surpreendente. Mesmo 10GB. Nunca pensei, mano. E agora vamos aqui a memória. A memória conta. Conta. Não, não. A memória, só chegou. A memória de 1GB e 9. Ok, 1GB e 9. Temos então aqui a câmera. Ok? Vou tirar aqui uma fotografia. E vocês vão ver como é que é a qualidade da câmera. Ok? Estava a criar uma foto. E essa é a qualidade, por todos, da câmera traseira. Agora, da frontal vai ser esta. E essa é a qualidade da câmera frontal. Ok, por todos. Estou aqui com um jogo. Agora vamos lá ver se este smartphone aguenta com este jogo. Ok? Vamos dar aqui um ok. Está bem? E let's go então. Vamos ver se aguenta. Ok. Bora lá. Está a rodar bem, mano. Está sem lag, sem nada, sem travamentos. Está a rodar mesmo muito, mas mesmo muito bem. Reparem bem que está sem delay, sem nada. Está mesmo perfeito, meu. Claro, há certos jogos que este smartphone não aguenta, como é óbvio. Mas este aqui, que é um mais conhecido, aguenta na boa. Olha, já ia apanhar aquilo, não apanhei. Não sabia que aquilo era armadilha ou não. Mas, no entanto, está a funcionar mesmo muito, mas mesmo muito bem. E é isto, portadores. Aqui é o smartphone mais pequeno do mundo. Muito awesome. Aqui arrastar o volume e aqui para diminuir o volume. Aqui para fazer o bloqueio. Ok? E depois aqui temos a parte de trás e a coluna. Ok? Portanto, uma coisinha muito pequena e é isto. Basicamente, bloqueia-se. Abrimos e cá está então desbloqueado. Muito bom. E bem para todos, é isto. Esperem que tenham gostado. Eu gostei do smartphone com um telemóvel secundário. Uma coisinha pequena, mano. Olha só para o tamanho. É muito engraçado. Nunca vi um smartphone mais pequeno do mundo. Isto parece um leitor de MP4. Vocês vão estar a ouvir música. Parece um iPodzinho pequeno, ok? Está mesmo com uma ideia brilhante. É uma ideia brilhante. Mas vale a pena ter um como secundário. E também chamar a atenção aos amigos e às pessoas. Uma coisinha assim pequena. Um smartphone Android mais pequeno do mundo. Tem aí na descrição o link onde vocês podem comprar um smartphone desde a Jelly. Money Hertz, ok? Portanto é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Deixe o vosso super like. Partire com os vossos amigos para os vossos amigos também verem este smartphone mais pequeno do mundo, ok? Uma ideia criativa. E deixe o vosso super like. Isso ajuda bastante. Siga-nos nos redes sociais. Estão todos aonde? Na descrição para não perder nenhuma atualização. Também para ficar aqui a par de tudo. E inscreva-se para pertencer aqui à nossa família dos produtos que é um characara. Então é. Não está mais assistindo. Fica bem. Até à próxima. Tchau. Tchau.